Olá, está no ar o Minuto da Câmara, as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. O Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria, o IPASP, esteve na Câmara em visita oficial. Na ocasião, a presidente do Legislativo, Cida Brizola, recebeu os diretores da autarquia e ouviu as demandas relacionadas ao funcionalismo. Na sessão plenária do dia 12 de março, foi aprovado o projeto de lei que inclui a definição de animal comunitário no Código de Posturas do Município. O termo ficou assim definido. Animal comunitário é aquele que, apesar de não ter responsável definido e único, estabeleceu com membros da população do local em que vive vínculos de afeto, dependência em manutenção. Também no dia 12, após o término da sessão plenária, a presidente da Casa, a vereadora Cida Brizola, transferiu o cargo à primeira vice-presidente, a professora Lucie, tia da moto, que ficou à frente da Câmara até o dia 15 de março. O secretário municipal de saúde, Francisco Harrison, esteve na Casa Legislativa para trazer dados atualizados sobre a incidência de casos de toxoplasmose na cidade. Ele foi recebido pela Comissão de Saúde e informou que a população deve manter os cuidados em relação ao consumo de hortaliças e da água. Veja mais detalhes em nosso site. Em substituição ao vereador João Chaves, a vereadora Pastora Lorena foi empossada na sessão plenária da última quinta-feira. João Chaves se licenciou do Poder Legislativo para assumir a chefia da Secretaria de Desenvolvimento Social. Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis na primeira transmissão da propriedade daqueles financiados pela extinta Coab-RS. Segundo o projeto, a isenção somente será concedida se o proprietário não possuir outro imóvel. O Parlamento Municipal realizou a entrega do troféu Mulher Cidadã a Jane Sassi e Fernanda Binato. A homenagem é destinada às mulheres que desempenham trabalho relevante para a comunidade nas áreas de assistência social, educação, indústria e comércio, liderança jovem, saúde e defesa dos direitos das crianças e das mulheres. Siga acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal de Santa Maria, no site, nas redes sociais e na TV, no canal 16 da NET e na TV aberta 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.